Jovem executado a bala na cidade de Forquilha no Ceará A cidade de Forquilha no Ceará iniciou a sexta-feira, 14, com mais um crime de homicídio, a bala E já soma dois homicídios no decorrer da semana naquela cidade do interior do Ceará Essa cidade é violenta, hein? O que é isso, meu amigo? O jovem, identificado como Dereck Oliveira Agostinho, 21 anos, foi morto com vários tiros na rua Mocinha Viana, no centro daquela urbe O crime aconteceu quando a vítima foi abordada por dois indivíduos que ocupavam uma moto E sem nenhuma discussão, efetuaram os disparos atingindo a cabeça do rapaz Que morreu no local, após o crime Os homicídios fugiram e até o presente momento não foram localizados pela polícia A delegacia municipal de Forquilha vai apurar o caso através de inquérito policial E de acordo com informações, a motivação pode estar ligada à briga de facção rival pelo tráfico de drogas O que é isso? O que é isso?